Pelo pessoal, eu, pelo próximo governo, quem sabe. Mas, presidente, só para encaminhar o voto contra... Encaminhar, sim, me pediu, né? Encaminhar o voto contrário, porque, em termos de dívidas, só da... no atual governo, nós temos aproximadamente, hoje, 74 bi em dívida, mais do que o orçamento, que foi de 73, orçamento de 2013. Então, temos de dívida mais do que conseguimos arrecadar em um ano. Isso é de enorme responsabilidade. E todos os empréstimos aqui, essa casa, não tem detalhamento do empréstimo. Por mais que a base do governo sempre se comprometa em garantir que para o próximo vai haver detalhamento, nunca ocorre o tal detalhamento. Agora, esse empréstimo é o Banco Itaú, certamente com juros altíssimos, porque não consegue mais pegar de banco público, porque já esgotou a sua capacidade de dívida. É disso que se trata, deputados. 450 milhões a mais para transporte. Quantos já tivemos? Então, o pessoal encaminha o voto não, por entender, inclusive, que, segundo o Tribunal de Contas, presidente, estou concluindo, parte desses empréstimos estão servindo a pagar outros empréstimos. Isso está no relatório do TCE. 32% dos empréstimos adquiridos servem para pagar outros empréstimos adquiridos anteriormente, o que é absolutamente ilegal. E é por isso que votamos contrário.